Um e vinte e cinco aqui, e a outra de um real, a gente vai buscar o quê? Vinte e x de novo. Vambora, cara. Vambora pegar essa velhinha maneira pra gente. Primeiramente, eu quero cinco e x pra início de conversa. Depois a gente continua a trocar ideia, barco, não sei o quê. Primeiramente, manda cinco e x. Depois tu fala meu nome. Beleza? Passou de cinco e x? Aí, se tu mandar vinte e x, aí sim eu começo a dialogar com você. Chama logo esse cinco e x. Eu não tô comentando mais de nervoso. Chama esse cinco e x. Bateu, rapaziadinha. Bateu, rapaziadinha. Ó, a mão já está suando. Olha, minha mão. A minha mão já está suando. Tá desesperador. Mas eu vou emburcar de novo desse vinte e x. Fala comigo, minha rapaziadinha do canal. Beleza com vocês? Tá beleza ou não tá beleza? Dá um papo reto aqui nos comentários que eu já quero saber logo de cara. Negócio é o seguinte. Presta atenção que hoje a gente sai aqui no Aviator com uma banquinha de quanto? Banquinha de cinco conto, tropinha. Será que vai dar boa ou será que vai dar ruim? Muito provavelmente a gente vai quebrar essa banca de cinco reais. Mas eu vou fazer o possível para que isso não aconteça. Então, primeiramente, deixa eu ver se tem como fazer cinquenta centavos aqui. Não tem como. Então, a gente vai começar com um e cinquenta em cada lado. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo. Galera, o bagulho é muito doido. É muito insano. Porque qualquer red que a gente tome aqui já era, rapaziada. Já foi com Deus. Nossa banca não teve jeito. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos procurar coletar. Fazer devagarinho. A partir do momento que a gente fizer isso, aí a gente dá uma ousada um pouco mais. Primeiramente, vamos ver se vai vir uma vela positiva nessa aqui agora. Lembrando que o Aviator é para maiores de dezoito quando tem perdas. E jamais coloque algo que você não possa perder, garotinho. Olha só o que o pai vai fazer agora. Galera, eu vou ter que arriscar. Eu vou ter que arriscar e eu vou arriscar desse jeito aqui, ó. Vocês estão comigo ou vocês não estão comigo? Dá um papo reto aqui que a gente vai buscar uma velinha de 10x agora. Padrão. Vela roxa, vela rosa, vela roxa. Chama uma velinha rosa para a gente. Primeiramente, tem que vir 2x. Por quê? Vindo 2x, a gente empatava, minha tropa. Agora, lesionou ainda mais nossa banquinha. Porque nós só temos 3 reais. Vai ser o vídeo mais curto da minha vida? Será, rapaziada? Pelo amor de Deus. Calma. Vamos manter aqui a calma. A gente não precisa se desesperar. Porém, a gente pode fazer o seguinte, ó. 1.30. E aqui eu vou botar 1.50. Deixa o padrão ficar legal. E aí sim eu vou aplicar a minha entrada. Beleza, galera? Lembra, galera, que se você não for inscrito no canal ainda, clica no botãozinho de se inscrever. Deixa o like, pô. Para ajudar no entretenimento. Para a galera assistir o vídeo e falar assim, Caraca, o cara jogou no ambiente. Que doideira é essa, hein? É, rapaziadinha. Vamos lá, ó. Mais 2 entradas que o pai tem só, tá? É só isso. Apenas isso. Só mais 2 entradas. Vamos ver o que vai acontecer. Para isso, vamos torcer para vir uma velhinha positiva agora. Para o papai ficar feliz, ó. Ó, vai vir positiva. Então não vai ter jeito, rapaziada. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Olha o que o pai vai fazer, ó. 1.50. E agora nessa daqui eu vou botar... Cara, eu vou botar um 2x aqui. Por quê? Por que a gente está na zona de perigo, garotinho? Qualquer velhinha que vier aqui, a gente já era a nossa banquinha de 5 reais. Mas isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer, não. 1,50 já bateu. Tamo vivo ainda, hein? Tamo vivo ainda. Bateu 2x também. Tamo vivo. E ainda estamos com 25 centavos. Não positivo. Não tem jeito, garotinho. Vambora, pô. Ó, 1,25 é... 1,25 é... 1,25 centavos agora. A gente vai fazer entrada. Ah, não. A gente vai ter que buscar uma vela rosa na próxima? A gente vai ter que buscar uma vela rosa na próxima? Será que ele vai ter essa coragem? Então, vambora. Ó, 1 realzinho agora. Cara, se vocês confiarem no pai, é velhinha de 30x agora. Na moral, na moral, na moral, torce pra passar de 2 que a gente vai em busca desse 30x. Eu vou levantar até na cadeira se passar de 2. Eu vou levantar até na cadeira se passar de 2. Calma, passa de 2. Passou de 2. Eu vou levantar da cadeira porque a gente vai pegar nada. A gente vai pegar nada. Eu falei, cara. Eu achei que a gente fosse pegar essa velinha aqui. Calma aí, rapaziada. Eu falei, a gente vai pegar essa velinha bonitona pra gente. A gente vai ficar feliz. Mas aí deu ruim pra gente, minha tropa. Calma que a gente tá na zona de perigo. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Temos 3 reais ainda. A gente não precisa se desesperar. Entendeu? Por que a gente vai se desesperar nesse momento? Se a gente se desesperar, a gente vai quebrar essa banca baixa. Então a gente não precisa se desesperar. Vamos ver qual vai ser a do Aviator aqui? Se ele vai mandar uma vela... Cara, agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Ou vai... Ou não vai. Só tem essa possibilidade, minha rapaziada. Ou vai ou não vai nesse exato momento. Se passar de 2, a próxima vela, ele vai mandar uma rosa. Calma, cara. Calma, cara. E aí? Olha aí o que ele tá fazendo, rapaziada. Ele mandou rosa agora. Então eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Pra sobrar 1 real. Porque é uma entrada arriscada na próxima. Eu vou botar até 1,50 aqui. Qualquer coisa, se chegar 1,51, a gente perde só 50 centavos. E nessa daqui, cara... Cara, na moral... Não, 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 não vai dar tempo de fazer entrada. Meu Deus! Quase não deu tempo de fazer entrada. Calma que nós temos 1 real ainda. Vai bater 1,50, a gente vai ter 2,50. Beleza. Temos 2,50, mas aí vem uma azul, rapaziada. Tá dificultando o nosso lado, né, Aviator? Você tá dificultando o nosso lado? Então olha o que vai te acontecer, molecote. Galera, é agora. Levanta a mão pro céu e torce com o Rafael. Levanta a mão pro céu e torce com o Rafael. Até rimou, então vai vir vela de 2x agora. Eu tô falando que vai vir uma vela de 2x agora. Vem o vela de 2x, nós estamos vivos ainda. Então se 1,32 chamou 21,63, que é o dobro... O dobro de 1,32 tem que vir vela pelo menos de 10x. Vamos coletar? Vamos coletar, rapaziada. Como você tá com banca baixa? Olha aí, rapaziada. A gente tem que procurar coletar. Se a gente não fizer isso, dá ruim pra gente, minha tropa. Mas tá tranquilo, a gente continua a nossa brincadeira aqui. Mas ó, acabou a palhaçada. É, é, acabou a palhaçada e tenho dito. Vem vela positiva não, vem não. Agora tu vai vir, garotinho. Agora você vai vir. Olha o que o papai vai fazer aqui contigo, ó. Tu não vai entender nada, vai se perguntar. Caramba, da onde esse cara saiu? Da onde esse cara saiu? Aí eu vou te falar. Eu estou aqui, né, meu amigo? Não tem jeito, galera. Levanta a mão pro céu e torce novamente. Torce novamente pra passar de 2, pra gente continuar vivão. Vivão, vambora. 2x bateu. Coisa linda, vamos torcer agora pra bater o 3x. Vambora no 3x. Vambora no 3x. Chama! É 2,50 no positivo. Ele não entende nada. Aí eu falo pra ele se ligar aqui na parada. A gente é muito brabo aqui no Aviator. Tá ligado, irmão? Tem que ter respeito. Ah, brecote, vambora. Ó, negócio é o seguinte. Agora a gente vai com o valor só do lucro, tá? Hum, quebrou o padrão, é. Quebrou o padrão. Então o pai vai vir na ousadia e alegria na próxima, hein? Se quebrou o padrão, o pai vai na ousadia e alegria. Galera, ó. 1,50 pra buscar o meu 1,50. Ah, meu leque, ótimo. E a outra de 1 real, Rafael? O que que você vai fazer? A outra, meu garoto, é até o infinito e além. É até o infinito e além. Se é até o infinito e além, e esse vídeo tá sendo de rima, se é o infinito e além, a gente vai buscar vela de 100. Ah, moleque! Então vambora. Vocês têm coragem? Vocês têm coragem? Fala pra mim. Se você for assim, Rafael, eu tenho coragem. Eu vou contigo nessa vela de 100. Então nós vamos se aventurar nessa vela de 100. Mas calma. Calma. Já pode ir embora esse avião. Porque dificilmente ele vai mandar duas velas de 100. Ah, ele mandou agora. A gente queria buscar na próxima essa vela de 100, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Garotinho. Garotinho. Não precisa ficar fazendo isso. Olha isso. A vela é muito alta, galera. Vela muito alta assim não é legal pra gente. Não é legal pra gente. Porque agora pode crachar aqui numa vela coisa. E a gente queria buscar vela de 100. Entendeu? Mas como a gente é humilde... A gente tem que ser humilde, né? Vou fazer o seguinte. Vou dar uma chance pra ele. Eu não quero velar de 100. Eu quero velar de 50. Beleza? Fechado. Então tá fechado. Primeiramente 1 em 50 aqui. Pra gente ficar tranquilo. Veio negativo, hein, galera. Veio negativo. Deixa eu botar aqui 1 em 25. A gente vai ficar trabalhando no baixinho, Rafael. Trabalhando no baixinho por causa de quê, rapaz? Tá doidão? Rapaziada, a gente tá com banca baixa. A gente tá aqui só no valor do nosso positivo aqui por enquanto. Vamos torcer pra bater 1 em 51. Beleza. Bater 1 em 51. Cara, se eu clicar aqui pra coletar... Se eu clicar aqui pra coletar... A gente vai tá no positivo. Deixa eu bater 1 em 3, vai. Deixa eu bater 1 em 3, vai. Ah, moleque, o ótimo. Estamos com 9,91. Calma. Presta atenção. 1 em 41 reais que eu ia botar aqui. E a outra a gente vai buscar... Ah, é vela de 100, irmão. É vela de 100, irmão, ó. Vou fazer o seguinte, eu não tenho emocional para aguentar tantas emoções pegando uma vela de 100 com 1 real. Então, passou de 2, eu ia dar um rolê. Passasse de 2, eu ia dar um rolêzinho. Ia ficar tranquilo. Não ia me estressar. Aí ele vai e me manda essa vela ridícula que ele mandou. Então, vou repetir uma entrada agora. Só no valorzinho, ó. Dulo, por enquanto a gente não tá saindo do lugar. Mas calma, que quando a gente fizer a boa, ele não vai entender nada. É, ele não vai entender nada. Deixa eu sair aqui no 2,50. 2,50, calma. 2,50, bateu. 9,80. Aí você vai falar, caraca, Rafa, 9,80 lá. Irmão, já consigo comprar aqui a padaria amanhã e já faz a boa, filho. Esqueça tudo. Vai vir vela rosa nessa. Por que que tá vindo vela rosa nessa? Não era pra ter vindo. E pior que deve vir uma vela rosa alta, cara. Olha só, será que vai vir outra vela de 100, cara? Uma acima de 100? Ah, meu Deus. Eu não acredito, família. A gente tava se aventurando nessa vela maior. Imagina. Imagina. Ele não ia entender nada. Mas tá bom também. Não vamos reclamar, não. Porque o importante é que a gente coletou. Mas eu já tô bolado. Já tô bolado com essa situação. Verdade seja dita, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Vai vir a vela de 100, tropa. Não acredito. Eu sabia que essa vela de 100 ia sair, minha tropa. Olha isso, ó. Sabia não. Eu imaginava, né? Porque aqui a gente não sabe nada. A gente fala que vai fazer uma coisa e do nada vai virar um eão. Aí tu fala, por que que é isso, cara? Por que que é isso, cara? Aí não dá, meu garoto. Ó, vamos lá. Vem uma negativa nessa daqui agora pra dar o padrão de negativa e positiva. Vem logo negativa. Tu vai mandar positiva por causa de quê, cara? Mandou... Oxe, maria. Vambora fazer nossa entradinha agora aqui, rapaziada. Ó, 1,80 pra buscar 1,50. E o negócio é o seguinte. 5 a 1,X, vai. Eu quero uma velinha de 5,X. Vai, eu fui humilde pra caramba com você agora, Viator. Eu fui humilde. Eu quero vela de 5,X apenas. Apenas. Eu quero vela de 5,X. Apenas isso. Não tô pedindo vela de 100. Não tô pedindo de 10. Eu tô pedindo 5,X. Olha, importante falar pra vocês isso. Cara, é essencial você coletar... Você coletar no AVI. Quando eu digo coletar, por quê, galera? Principalmente você que tá com uma banca mais baixa. Porque, cara, você tem que procurar coletar pra tentar aumentar o seu capital. A partir do momento que você consegue aumentar o seu capital, aí sim você arrisca um pouco mais. Beleza? Essa é a ideia inicial. Vamos buscar um 5,X? Eu falei pra coletar, mas eu quero um 5,X. Oi, eu deixo rosa. Meu Deus, eu não vou aguentar. Eu vou dar um rolé, tá? Eu volto daqui a pouco. Vou buscar esse 20,X. A gente vai buscar esse 20,X. A gente vai buscar. Passou de 10, a gente vai buscar esse 20,X. Calma. 10. Não fica nervoso, Viator. Não fica nervoso. Ele fica nervoso aí da ruim pra gente, tropa. Tá vendo por que tem que coletar, minha galera? Meu Deus do céu. Era o início de um sonho isso aqui. Era o início de um sonho vindo essa vela aqui de 20,X pra gente crescer essa nossa banquinha. Por isso é que tem que coletar, pequeno padrão. Eu falo pra tu. Larga a mão de si, zoião. E coleta. Não tem jeito. Tem que coletar, família. Ó. Vamos torcer pra passar. Cara, agora vamos no esporte agora. Na moral, passa de 2,X. Agora que a gente vai buscar uma vela rosa agora no cangote, ó. No cangote, na abolação agora aqui. Ah, não passou, rapaziada. Mas calma. Vamos fazer assim, ó. 1,60. A gente vai buscar 1,2 e... 2,X, vai. 1,2,X. E a outra dá pra gente buscar uma vela maneira, cara. Dá pra gente buscar uma velinha maneira, cara. Vamos lá. É só ele colaborar, galera. É só ele colaborar e mandar essa velinha maneira pra gente. A gente queria buscar 100,X, não saiu. Aí saiu depois. Queria buscar 20,X, não saiu. Saiu 10,X. Esse cara não tá com nada, rapaziada. O negócio é o seguinte. Agora acabou a brincadeira. Quer saber de uma? Agora acabou a brincadeira. A gente não quer saber de mais nada, não, galera. Ou vai, ou não vai agora. Ih, botei 22. Tá achando que tá rico, hein? Tá botando 22. Como é que vai botar 22, cara? Não tem como. Não tem como. Tu tá aqui com... Ó, ó. 11,80. Aí o cara quer botar 22. O cara tá de brincadeira, né, rapaziada? A gente ia pegar nessa daqui também, minha tropa. Mas não foi entrada. O negócio não tá saindo muito bem no trilho. Não tá saindo. O negócio não tá legal, galera. Olha aí, ó. Mas a gente já saiu de uma banquinha de 5 pra 11,80. Ou seja, já dobramos. Já dobramos. Tu não pode falar na linha. Dobrou isso aqui. Beleza? Ó. Ah, velho. Olha isso. A gente estaria nesse entrada aqui também. A gente teria aumentado ainda mais. Certamente buscaria essa vela de 20. Ah, velho. Tá complicado aqui, hein, tropa. Tá complicado aqui, hein, tropa. Pra ficar legal. Ó, vamos combinar aqui. A gente vai fazer um combinado entre eu e vocês. Primeiramente, tu se inscreve no canal e deixa o like, que é essencial. Segundamente, que se vier uma vela de 2x nessa, a gente vai ousar e buscar uma vela rosa na próxima. Ó, passou aqui. Eu vou buscar uma vela rosa na próxima. Não quero saber, não. Vamos tentar buscar uma velinha rosa na próxima. 1,25. Eu vou... Mano, a gente vai ousar agora. 1,25 aqui. E a outra de 1 real. A gente vai buscar o quê? 20x de novo. Vambora, cara. Vambora pegar essa velinha maneira pra gente. Primeiramente, eu quero 5x pra início de conversa. Depois a gente continua a trocar ideia, barca, não sei o quê. Primeiramente, manda 5x. Depois tu fala meu nome. Beleza? Passou de 5x? Aí, se tu mandar 20x, aí sim eu começo a dialogar com você. Chama logo esse 5x. Eu não tô aguentando mais de nervoso. Chama esse 5x. Bateu, rapaziadinha. Bateu, rapaziadinha. Ó, a mão já está suando. Olha, meu irmão. A minha mão já está suando. Tá desesperador. Mas eu vou em busca de novo desse 20x. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Manda esse 20x pra gente. Pelo amor de Deus. Manda esse 20x. Manda esse 20x, rapaziada. Vambora. Manda esse 20x, rapaziada. Manda esse 20x. Respeita. Respeita a nossa história. Respeita a nossa história, molequinho. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. 5 reais virou 38, rapaziada. Então agora só na ousadia. Com 1 realzinho a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar vela monstruosamente bolada. Então como vai vir uma vela... Ah, não acredito. Vem uma velinha bem baixinha agora. Sabe o que eu vou fazer então? Já que ele mandou essa velinha bem baixinha... Já que ele mandou essa velinha bem baixinha... Eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Olha o que eu vou fazer com ele. Olha o que eu vou fazer com ele, minha tropa. Está bom, né? Acho que está bom o vídeo de hoje. A gente saiu de uma banquete 5 para 35. No entretenimento, no lazer. Lembrando que a Vieto contém perdas. Jamais coloque algo que você não possa perder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer um vídeo mais descontraído, de diversão com vocês. Seja responsável. Não coloque o que você não pode perder. Vai fazendo devagarinho pra brincar que nem eu estou fazendo aqui com vocês. E tem a responsabilidade em cima de tudo que serve ganhos e pernas. Valeu! Deixe o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no nosso canal. E deixe seu comentário aí também, cara. Indica pra aquele teu amigo que está desesperado. Valeu! Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí